Música Regionalmente nós somos conhecidos como uma das instituições que mais participam de ações sociais E uma delas, que creio que seja a nossa principal e a mais importante, é junto da comunidade de livramento Então é uma comunidade que fica localizada às margens do Rio Negro E o acesso é um acesso que a gente só consegue fazer de barco Então geralmente alguém vai, presta um serviço de algumas horas e volta para a cidade E eles ficam sem essa cobertura desses serviços quando não tem alguém lá Então a ideia do presidente da comunidade foi trazer para a gente Essa necessidade de desenvolver profissionais da própria comunidade Para prestar serviço para a própria comunidade Música 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 Tive que escolher ou meus filhos estudavam ou eu Então eu já tive que abrir mão para que eles pudessem fazer uns cursos, estudar E eu trabalhar para poder manter O seu sonho, qual é o seu sonho? Aí a maioria fala, eu quero ser um médico que eu quero ajudar a minha aldeia Aí o outro eu quero ser um professor de matemática Outra eu quero ser um professor de física A maioria era a educação Música Música Tem um povo ali que precisa de vocês Tem um povo que necessita da ajuda de vocês Tem um povo que quer ter uma formação e não consegue por falta de oportunidade Eu quero vir fazer outra faculdade que eu quero fazer de quirofraxia É meu sonho, que eu gosto, eu amo, né? Eu penso assim, que se você tem um sonho, nunca desista Então eu tenho um dizer, insista, persista e nunca desiste Isso não existe, desistir, tem que insistir e persistir Música 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 Música